Fala pessoal, sejam todos muito bem vindos a esse vídeo, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa raquete aqui Talvez você tenha ela em casa aí, mas se você não tiver, fica comigo até o final desse vídeo Já deixe seu like, inscreva-se nesse canal e ative as notificações Sem papo furado, vamos logo para o assunto Bom pessoal, essa raquete aqui, eu já tenho ela praticamente em uns 3 meses, tá? Eu adquiri ela pelo valor de R$19,90, bem barato até E vou estar mostrando para vocês as funcionalidades dessa raquete O principal objetivo dela, a princípio, óbvio, que é matar mosquito Sendo que eu já matei mosquito, já matei barata e entre outros bichos também, tá? Insetos, pequenos insetos Bom pessoal, vocês podem observar aqui ao lado que ela tem um acabamento muito bom Embora seja tudo plástico Mas é aqui na ponta, na empunhadura onde você coloca a mão É um plástico duro, tá? Aqui é uma partezinha de... como se fosse um metal, não é um metal, é um ferro, né? Um ferro que tem uma bateria que fica alocada aqui embaixo Essa raquete é uma raquete elétrica alimentada por bateria Onde você, na primeira recarga, eles aconselham a deixar seca, se eu não me engano, de 6 horas, tá? 6 horas aí de recarga Aí você vem aqui, abre esse acessório aqui ao lado Vocês conseguem colocar aí pra carregar na tomada de vocês Durante 6 horas, tá pessoal? É uma raquete que tem o símbolo do Inmetro Que é muito importante É um símbolo de garantia de qualidade Pro seu aparelho eletrônico, tá? Diz assim, ó Raquete para matar mosquito recarregável Ela é cerca aí de 100 a 240 volts e 60 gigahertz A potência de recarga é de 1 watt, tá? Tempo de recarga aí, ó De 6 a 10 horas Acertamos, pessoal Tá aqui De 6 a 10 horas é o tempo de recarga da primeira recarga Nas demais recargas você pode deixar um pouco menos Isso depende aí muito da voltagem aí da sua casa Se é 110 ou 220, tá? Vocês têm que estar dando uma olhada nas especificações do produto Mas aqui vocês conseguem identificar Tanto o botão de ligar e desligar Ela que estava ligada Agora está desligada E tem esse botão ao qual você mantém impressionado Quando você for matar o mosquito Pessoal, sinceramente Essa raquete aqui É o melhor custo-benefício que você pode ter aí na sua casa Com relação aos insetos Talvez você more em um local onde tenha muito mato Onde tenha muita árvore E automaticamente dá bastante mosquito aí durante a noite, né? Período da tarde pra noite Então eu indico a todos que vocês possam comprar essa raquete Muito boa, tá? E já estou comigo aí já Cerca de 3 a um pouco mais meses aí E tem durado bastante, graças a Deus Bom, voltando aqui ao assunto Vocês colocarem o botão pra cima Ela já está ligada Aparece essa luz aqui, ó Como vocês podem verificar E aí nós vamos fazer um teste aqui agora Nós não temos um mosquito Mas vamos fazer o teste com a caneta Se liga aí Ó A corrente elétrica é bem forte, tá, pessoal? Indico a vocês a não darem pra suas crianças ficarem brincando em casa Tá? Só o adulto aí que pode estar usando Ou o adolescente, né? Que tenha uma consciência do que esteja fazendo Aqui, ó Ela é feita pra matar mosquito Porém Eu já consegui matar barata também Só que barata é bem difícil de morrer, tá, pessoal? Tem que ficar insistindo frequentemente Mosquito, mosca Entre outras coisas também Lagatichia E assim por diante, tá? Vocês verificam aí que ela está funcionando Que a corrente está bem forte Vocês podem verificar aí Tá? E esse é o meu recado pra vocês Vale a pena, Hebert? Com certeza Vale muito a pena Indico a todos vocês aí Tá bom? Maiores informações também Estarei deixando o link na descrição do vídeo Se você tiver dúvidas Deixe nos comentários Que é bem importante Eu consegui comprar ela por R$19,90 Tá? Eu vou verificar Se eu consigo comprar Mais barato E vou estar deixando o link do comprador Aqui pra vocês Tá bom? O preço dela é R$19,90 Sendo que eu já vim em lugares mais baratos até E aí, caso vocês queiram comprar Deixe aí nos comentários aí Que eu vou estar respondendo a cada um de vocês Tá bom, pessoal? Raquete elétrica para matar insetos No geral E é muito boa Tenho certeza que vocês vão gostar bastante Desse produto Tá bom? Isso é tudo, galera Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like nesse vídeo Inscreva-se no canal E ative as notificações Pra estar acompanhando aí Sempre os vídeos novos Que nós estaremos postando Semana após semana Forte abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou E Fui